Nesta edição contei a parte final dos mergulhos nas ilhas de Darwin e Wolfe de Galápagos. Dos 20 mergulhos que tive direito no cruzeiro, fiz 19, pois no final já estava cansado de enfrentar as águas geladas. Nas proximidades da ilha Isabela de Galápagos, fomos presenteados com uma presença de um mola-mola, também conhecido como peixe-lua. Fazem parte dos gigantes do mar. É muito cobiçado e apreciado por todos os mergulhadores. A presença deles é extremamente rara, mas indo na temporada correta pode-se ter essa sorte. Muito legal essa espécie de mini tubarão. Em Galápagos temos o privilégio de encontrar uma fauna bastante exótica. As focas são constantes na maior parte das ilhas. Fazem um show à parte quando estão na água. Já quando estão na terra, geralmente estão dormindo. As rochas das ilhas são originadas das lavas vulcânicas e algumas delas têm enormes embocaduras. As rochas das ilhas são originadas das ilhas. Um habitante bastante comum são os dragões do mar, que servem de alimento para os tubarões e alguns pássaros grandes. Fizemos um safário em busca dos mola-molas, pois nesta época próximo das ilhas é mais comum encontrá-los. Foi muito divertido. Fizemos um acrílico a um lugar onde está na terra. Amém. Mais uma obra de arte, feita pelo Masterchef do Cruzeiro. Dessa vez ele caprichou bastante da criatividade. A CIDADE NO BRASIL Visitamos a estação Darwin, onde cuidam das tartarugas gigantes. A CIDADE NO BRASIL Os percursos são curtos, mas com bastante atrativos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem muitas cavernas geradas durante as erupções dos vulcões. Quando a lava seca, formam verdadeiros túneis de pedra. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí